Vamos aproveitar que eu já tô gravando aqui e vamos fazer um unboxing de dois pacotes que chegaram pra mim hoje. Um deles foi um financiamento coletivo que eu participei e o outro, obviamente, é da nossa parceira Dark Side Books. Então qual é a obra primeiro? Acho que isso daqui, né, porque eu já sei o que é, eu colaborei lá pra campanha de financiamento coletivo, né, eu já sei o que esperar, mas a Dark Side Books eu não sei o que tem aqui dentro, então vamos deixar ele por último. Com o nosso amigo estilete, manuseando ele de forma responsável, né, e consciente, devagar, deixa eu abrir isso aqui. Ele veio muito bem embalado, a gente tá aqui abrindo só mesmo o necessário pra poder abrir. Nunca faça isso que eu tô fazendo, que é cortar contra o seu corpo, é muito perigoso, eu não recomendo, e você pode se machucar de verdade. Eu acho que é isso, né, vamos aí abrir, o que será que eu tô sentindo, eu tô olhando pra vocês e sentindo o que que tem aqui na caixa. Então, nós temos, olha só quanta coisa bacana. O que chegou pra mim foram esses dois livros, né, o Calciferum, do Andrei Fernandes, e a continuação, o Martelo das Feiticeiras, né. Pra quem não sabe, o Calciferum, eu tenho até a primeira edição aqui, essa aqui é a primeira edição lançada pela Penumbra Livros, muito bonita, mas agora eu também tenho essa nova edição com a continuação, né, o financiamento coletivo foi pra produzir a continuação, Martelo das Feiticeiras. E na história, a gente tem o Rafael, que descobre da maneira mais inusitada de que o mundo que a gente vive, ele é habitado por entidades e demônios, né. O seu colega de trabalho, ele se chama Cal, e é um deles. Então, essa realidade muda, né, completamente, e esse aqui é o primeiro livro, e esse aqui é o segundo livro, que é dois anos após o primeiro. Eu vou deixar o link para mais informações ali na descrição, então se você quiser dar uma olhada em ambos os livros, né, e inclusive na Amazon, se tiver, eu vou deixar o link também, você pode se informar, é um livro de fantasia, digamos, com muitos elementos de terror, lá do Andrei Fernandes, do podcast Mundo Freak, que eu participo de vez em quando, e tô editando algumas coisas lá pra eles. Então tá aqui, Calciferum, literatura nacional, recomendo, e ainda veio esses marcadores aqui de páginas, peraí que tá o contrário. Então temos esses quatro marcadores, e um deles tá autografado pelo Andrei, muito obrigado, não olhe para trás. E também esse marcador aqui, que eu nunca tinha visto, é um marcador de páginas magnético, ele é pequenininho, né, e você dobra ele, essa parte preta aqui, ela cola uma na outra de forma magnética, e marca a sua página, e não vai cair igual esses aqui. Tudo certinho com a campanha, esperem resenha aí no canal, assim que eu terminar de ler o primeiro livro, e depois o segundo. Agora vamos para o unboxing da Dark Side Books, é uma caixinha um pouquinho alta, um pouquinho grande, de repente tem mais coisa além do livro, então vamos descobrir o que tem aqui dentro. Isso aqui parece ser um pouco mais fácil de abrir, eles utilizam um papel especial, acho, então vamos ver se eu consigo cortar isso direitinho. Ah, dá para cortar desse lado, vamos ver se já está abrindo, olha aí, já abriu, já saiu alguma coisa aqui, é bastante embalagem, né, bem embalado isso aqui. Agora nós temos o clássico plástico bolha deles, né, e são dois plásticos bolhas, é isso? Temos aqui um plástico, e agora o último plástico, eu já consigo ver a borda do livro, né, e aqui nós temos o lore, né, o livro, né, do podcast Criaturas Estranhas Iron Monkey. Então, lore é um podcast, né, em inglês, que conta a história, várias histórias perturbadoras aí, baseadas num estilo de creepypasta, digamos assim, né, contando coisas sobrenaturais e macabras pelo mundo. E depois de ganhar alguns prêmios, ele acabou virando um seriado, acredito que pela Amazon, e também um livro, né, que eu acho que reúne boa parte dessas histórias, ou novas histórias, pra complementar o podcast e também o seriado. Então aqui está a lore, olha só que boniteza de livro, né, a lateral dele toda vermelha, vamos abrir, vamos dar uma folheada aqui pra ver como é que é esse livro aqui interno. Então, como vocês estão vendo aí, é uma coletânea de contos, de folclores, de versos pelo mundo todo, e são muitas histórias muito diferentes umas das outras, então fica aí a recomendação de lore, se você não tá vendo a série nem o podcast que é inglês e tal, tem o livro em português agora, com várias dessas histórias, e eu tô muito curioso, porque é muito legal ter essa coletânea tão completa e tão diversificada de tipos diferentes, né, de folclore pelo mundo e coisas sobrenaturais de terror. Além do livro, vieram esses marcadores aqui da experiência Dark e uma carta de Tarot colecionável, né, eu acho que é colecionável, né, eu já tenho uma outra, e essa aqui é a segunda que eu ganho. Então tá aí a minha recomendação, vai ter resenha desse livro aqui também, assim que eu acabar aí minha filha de leituras, e eu vou deixar o link ali pra Amazon, que a cada venda a gente ganha uma porcentagenzinha, e isso ajuda a gente a manter o canal, então se você se interessar, clique naquele link e dê uma conferida nos preços super bacanas e outros lançamentos da Dark Side Books. Então é isso, me fala ali nos comentários se você quer ver mais livros aqui na Hora do Terror e se você me recomenda algum livro pra eu ler e resenhar aqui no canal. Eu sou o Fernando Escom, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!